Fala galera, beleza? Hoje eu vim aqui trazer um produto para você que está procurando um abafador de qualidade e excelência para praticar o seu tiro esportivo. Esse aqui é o abafador de som eletrônico da Pulse, super confortável e garante total proteção para os seus ouvidos. Ele possui a tecnologia que corta instantaneamente qualquer tipo de som maior do que 82 decibéis. Haja vista que um disparo de arma de fogo chega a 140 decibéis, então ele atenua o som em até 22, evitando que prejudique a sua audição. Outra característica bastante importante desse produto é que ele não só otimiza como ele reconhece os sons de conversa para otimizar a comunicação. Principalmente se você estiver tendo alguma instrução no stand. Ele possui o regulador de som aqui do lado, que você pode aumentar ou diminuir a frequência. E a arte dele é totalmente acolchoada e regulável, tornando ele assim mais confortável para o seu uso. Então se você quer conforto, qualidade e excelência em um produto só, esse daqui é o certo para você. E nós temos ele disponível na cor tan, pink, verde e camuflado em todas as nossas unidades. Então já vem garantir o seu!